Mais um grave acidente envolvendo moto e máquina agrícola. Terminou com a morte aqui na região. Não estamos repetindo notícia não, viu? Um fato novo. A batida foi na PR-589, entre Nova Santa Rosa e o distrito de Novo Sarandi. Um rapaz de 28 anos seguia de moto quando bateu violentamente contra um trator. Agora, o socorro chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local.